Aí tem tudo, sintomas, prevenção, fatores de risco, né? Isso, perfeito. Primeira coisa é a localização. Então a gente tem alguns locais que podem dar. O andeurisma cerebral é o que a gente vai falar agora. Então assim, basicamente o que seria, Claudete? Seria um vaso que ele nasceu com a tendência. Todo mundo pergunta, é de nascimento, ele causa, quais são os fatores de risco, né? O principal fator é genético, então a pessoa nasce com a fragilidade. Eu gosto de dar o exemplo das artérias como se fossem um cano, tubulação de casa. Então nos locais que elas bifurcam, é onde a pressão do sangue, no caso, fica maior e pode formar uma pequena bolinha, que é isso que a gente consegue ver aqui. Essa bolinha preta. Quer dizer, é genético, mas tem a ver com pai, com mãe, com família? Esse é o principal fator. Além do fator genético... Mesmo que não tenha se manifestado, não sou? Mesmo que não tenha se manifestado. Em primeiro lugar, como os exames são novos, a gente está falando dos exames se popularizando na década de 90. Então a população mais idosa não descobria, né? E o segundo aspecto é o cigarro, que é um fator de risco importante, e a pressão alta. Porque como eu falei, se é uma tubulação, se você tem um problema nessa tubulação que vai aumentando a pressão, esse vaso pode, que já tem uma tendência genética, se manifestar. E além disso, o cigarro, que é muito ruim para todas as artérias do corpo, inclusive para as artérias cerebrais. E aí qual é? O que o cigarro faz? Ele entope? Isso. O cigarro, ele dá um desgaste das artérias. Por isso que quem fuma tem maior chance de várias doenças. Câncer, inclusive maior chance de infarto, de AVC e também da formação de aneurismo. Por isso que é um problema, sem dúvida, que a gente vê falando o tempo todo na televisão e com sentido, né? Próximo... Vamos ver a próxima, então. Isso, é. Então, basicamente, Claudete, a gente já falou, né, dos tipos, agora vamos para os fatores de risco, né? Então, assim, os fatores de risco foi isso que eu falei, tá vendo? A pressão elevada, além disso, né? Pressão alta. Pressão alta, o colesterol, porque tudo que altera a parte da artéria, aquilo predispõe a obstrução e uma fragilidade. Mas os mais importantes é a pressão alta e o tabagismo. Ô, doutor, mas o colesterol alto, tá escrito ali também, né? Se o colesterol ruim é alto, mas o bom também é alto, um compensa o outro ou é perigoso do mesmo jeito? É bem curioso, Claudete, essa sua pergunta, que eu até brinco com o paciente. Eu falo, a gente divide a medicina em especialista porque ninguém consegue estudar tudo, né? Mas você vê que o corpo é um só. Provavelmente, você que tem tantos entrevistados de vários temas, você vê que o cardiologista fala a mesma coisa que eu tô falando aqui do cérebro. Os fatores de risco para infarto, né? As mesmas coisas. Tabagismo, pressão alta, colesterol. Então, assim, pro AVC é a mesma coisa, pro aneurismo os fatores são parecidos também. Então, quer dizer, independente de qualquer coisa, tem que cuidar da saúde como um todo, não é? Perfeito, Claudete, perfeito. Mas, é verdade, tem outra coisa que todo médico fala aqui também, acho que você de casa também já sabe o que é. Cuidado com alimentação, prática de exercício. É, perfeito, Claudete. A aneurismo, tem uma idade para dar? Tem. Dá? Perfeito. Tem a idade que é mais comum dele romper. Então, assim, o aneurismo, como eu falei, em si, o aneurismo, ele não é problemático. O problema é quando ele rompe. Então, tudo que a gente conversou até agora, que é mais comum de achado incidental, tudo isso, aí vem a grande pergunta de quando se descobre e a pergunta que chega no consultório. E aí? Descobri o aneurismo, o que eu devo fazer, né? Não é à toa que a gente na televisão, né, teve a esposa do Lula, não é série de casos de pessoas que de repente são saudáveis e um aneurismo se rompe, né? Então, o médico tem alguns critérios para a gente ver sobre alto risco de sangramento ou baixo risco. Eu costumo dizer assim, que a maioria dos aneurismas que acham que chega no meu consultório, eu indico algum tipo de tratamento. Nós vamos falar deles daqui a pouquinho. Vamos para o próximo. Perfeito. Sintomas. Sintomas, a gente já falou. O sintoma, basicamente, a maioria é assintomático, mas quando rompe é a pior dor de cabeça da vida, uma cefaleia súbita, confusão mental. Então, eu falo, quando o aneurismo rompe, o paciente vai para o pronto-socorro. Mas aí já rompeu, não tem jeito. Ele vai... Ele vai... É que nem acho que é dor do infarto, que muita gente fica perguntando, mas como é que é? Você vai saber, porque você vai precisar de ajuda imediata. Perfeito, Claudete. Então, assim, é isso. O grande problema é quando ele rompe, é uma das doenças mais graves que a gente lida na neurocirurgia. E dói, gente. A dor é insuportável. O paciente, às vezes, rebaixa o nível de consciência, fica mais sonolento. E tem... Olha que índice altíssimo. É difícil você encontrar na medicina. 50% entre mortalidade e morbidade grave. Então, a história mais comum, até quando a gente vê na TV de algum famoso, ele estava bem, de repente ele gritou, que dor. E muitos desses 50% não dá tempo nem de chegar no hospital. Morrem antes. Morrem antes. Então, assim... Agora, uma bolinha, assim, pode fazer tudo isso. Qual o grande problema? O cérebro é uma caixa fechada do crânio, né? Então, qualquer alteração que aumenta o volume, dá uma hipertensão intracraniana. Por isso que o nosso cérebro é um órgão tão sensível, né? A gente vira e mexe e vê casos de traumatismo craniano, que é o mesmo raciocínio. Bateu, fraturou, um sangue se acumulou aqui e a pessoa morre por hipertensão intracraniana. No aneurismo é a mesma coisa. Ele rompe. Se aquele sangue, o corpo não agir pra tamponar por si só, não vai dar tempo de chegar no hospital, do médico abrir o crânio, nada disso. Então, assim, é uma doença que é muito grave. Esse é o grande problema do aneurismo. E essa bolinha pode se romper, quer dizer, pode estourar a qualquer tempo. Em gente mais jovem, gente com mais idade, gente que nem sabia que corria o risco com isso. E eu gosto de falar pros pacientes o seguinte, isso não é um problema específico do Brasil, isso acontece no mundo todo. Então, tem diversos trials, que são trials. Você investiga uma pessoa que descobriu aneurisma, dentre possibilidade de tratar, não tratar e ver o curso daquela doença. A gente tá falando de forma simples, aneurisma, né? Óbvio, porque não é um debate técnico. Mas a gente, médico, quando vai analisar, vai ter o tamanho do aneurisma, os fatores de risco que esse paciente tem, a localização. Então, assim, é bem curioso que, como eu falo muito aqui, tem um canal do YouTube, recebe muita pergunta, e você também recebe, e às vezes a gente não consegue responder, porque a pessoa quer uma situação específica. E cada pessoa é muito diferente. O médico vai analisar todos os fatores individuais, localização do aneurisma e, de um modo geral, decidir sobre o tratamento ou não tratamento, que é o que a gente vai falar sobre um pouquinho também do tratamento agora. É, vamos falar da prevenção? Depois do tratamento a gente fala aqui, tá? Que ainda tem algumas perguntas. Prevenção. Toda doença, eu divido em dois grupos. Fatores não modificáveis, que assim, não tem jeito, né? É genético, não sei o que é. É genético, então assim, mas quando tem fatores não modificados genéticos, assim, teve a história de dois familiares com ruptura de aneurisma, ou que descobriu o aneurisma, independente, tem que fazer triagem. Então, às vezes, tô acompanhando o paciente e descobre, quando você começa a conversar, meu avô teve também, eu fiz, chama a família inteira, de primeiro grau, que tem que investigar. Mesmo os fatores não modificáveis, você tem que fazer isso. E os modificáveis, né? Que é controlar a pressão, esse é o fator mais importante. O tabagismo é cessar, não existe outra palavra. Eu até converso com cada paciente, eu falo assim, é muito individual, né? É difícil você mudar hábitos, né? Mas o ideal é parar o cigarro. Então, o mais importante é isso. O controle da pressão arterial e tudo que envolve, que influencia a pressão arterial, que a gente sabe, né? Olha lá, já tá lá de novo o senhor me dizendo, a dieta saudável é fazer exercício. Fazer exercício, fazer exercício, sem dúvida. Agora a gente vai falar um pouquinho do tratamento. É, olha...